Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre pequenos detalhes que melhoram a sua pronúncia no inglês Em um vídeo anterior aqui no canal, eu vou deixar o link dele lá na descrição do vídeo Eu falei que existem detalhes que mudam a nossa pronúncia, deixam ela melhor, sabe? Eu falei que nós devemos ficar atentos a elas Então no vídeo de hoje eu vou estar falando 3 pequenos detalhes que vão melhorar sim a sua pronúncia Mas antes de dar continuidade, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve Por quê? Porque não adianta só assistir, aqui a gente já se inscreve e aproveita de tudo Então se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve pra não perder nada, pra ficar por dentro de tudo E claro, fica comigo até o final pra não perder nada Então vamos para o primeiro detalhe Eu já falei isso lá no Instagram, e caso você ainda não segue, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo também Sobre a diferença na pronúncia do D Ele tem uma pronúncia de D e D Isso vai variar pelo quê? O que é que faz com que essa pronúncia seja diferente? Se a palavra que tiver seguido a ele, por exemplo, de dor Dor começa com o som de consoante Então vai ser de Toda palavra que começa por um som de consoante não é a letra, mas tem o som de consoante Se ela estiver acompanhada do de, do artigo de, vai ter o som de de e não de No exemplo que eu dei, de dor Já se for uma palavra que começa com o som de vogal, por exemplo, anchor, que é âncora Ela começa com o som de vogal, então vai ser de anchor Tem uma música, King of my heart, que explica isso assim Não é que explica, mas que quando a pessoa canta, a gente percebe essa diferença do artigo de A música é assim, já começa Let the king of my heart The king King começa com o som de consoante, então é The king Mas na frente da música tem assim Be the anchor The anchor Foi o exemplo que eu dei lá no início Anchor começa com o som de vogal, então é de E mais na frente ela canta também Be the fire inside my veins Be the fire Fire começa com o som de vogal, então é de Então tem essa diferença Então, resumindo Palavras que começam com o som de vogal, tem o artigo com o som de d Já palavras que começam com o som de consoante, tem o artigo com o som de d De, d O segundo detalhe é a diferença entre of e of Por exemplo I know a lot of people I know a lot of A lot of A lot of people Não a lot of people É a lot of people I have a lot of pens A lot of A lot of Já um exemplo com of I turn off the light I turn off Of I turn off the light Eu desligo a luz I turn off the light Então of com um f tem um som de v Of, som de v Já o com dois f's, of, tem realmente o som de f Of Of, of E por último A maioria das palavras que tem a escrita OU Por exemplo About, shout, out Percebe que ela não é out Mas o OU, eles juntos, tem o som de ao About, out, sound, found Eu percebi isso essa semana enquanto estava estudando inglês E eu achei muito interessante Palavras que são escritas com OU Na sua maioria tem o som de ao Então repita comigo About, out, found, shout, loud, around, hour Tem sempre ao Ao, 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 cachorro Ao, ao, u A maioria das palavras tem o som de ao Então se você gostou do vídeo Curte lá o vídeo Pelo amor de Deus Isso é muito importante pra mim Curte o vídeo Porque assim eu vou estar sabendo que você gostou E lá na descrição do vídeo Eu tenho também um curso de inglês Grátis pra vocês Se você tem interesse Em melhorar o seu inglês E em aprender cada vez mais Vai lá e assiste Dá uma olhada Porque eu tenho certeza que você vai gostar Então nos vemos no próximo vídeo E bye 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 bye